Já vi fotografia de outras pessoas no ecrã Bem mais felizes que eu Por que será que é assim? E eu só quero ser Aquilo que eu sei ser bom para mim E fico a acordar Com tudo que de mim se espera Não sei o que mais fazer Só quero poder encontrar A verdade a guiar A cores nesta confusão sem par Consigo ouvir-te se me sinto só Podes curar-me, salvar-me de mim E o meu fardo Levas para longe Daqui Então me lembro Sou amada, sou divina Sou perfeita E por ti eu fui criada Se ninguém me quer Vens me chamar E me lembro Sou amada, sou divina Sou perfeita E por ti eu fui criada Se ninguém me quer Vens me chamar Amada 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 Abafo o ruído E no silêncio posso ver O teu amor por mim E é tudo o mesmo que preciso Apagas toda a dor E das-me este meu sorriso Consigo ouvir-te se me sinto só Podes curar-me, salvar-me de mim Eu sei quem sou Eu sei quem sou Neste caminho Sem fim Então me lembro Sou amada, sou divina Sou perfeita E por ti eu fui criada Se ninguém me quer Vens me chamar E me lembro Sou amada, sou divina Sou perfeita E por ti eu fui criada Se ninguém me quer Vens me chamar Amada 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 Os erros não são quem eu sou Não passam de uma história Imperfeições acabarão Eu sou a tua criação Os erros não são quem eu sou Não passam de uma história Imperfeições acabarão, acabarão Então me lembro Sou amada, sou divina Sou perfeita E por ti eu fui criada Se ninguém me quer Vens me chamar E me lembro Sou amada, sou divina Sou perfeita E por ti eu fui criada Se ninguém me quer Vens me chamar Amada 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 Amada